Jatene Vem com tudo faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo faz Já tem, eu quero mais Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não pode parar Com mil quilômetros de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vem com um pacto pela educação Já tenho certeza do para seguir em frente Vem com tudo, faz! Já tenho, eu quero mais Vem com tudo, faz! Já tenho, eu quero mais Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não pode parar Não para, 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 não pode parar Jatene vem com tudo, coxa que moradia Crede cidadão, estação cidadania Com novos hospitais, regionais pelo Pará Com mais policiais, o IPP e o Propaz Jatene vem com tudo, Jatene vem com povo Jatene vem de novo, nosso governador Jatene vem com tudo, mostra pra todo mundo Sua capacidade, seu trabalho, seu valor Não para, 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 não pode parar Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Já tem 45